Ó, ele é ufólogo, escritor, autor do livro Incidente de Varginha, Criaturas do Espaço no Sul de Minas, um dos principais investigadores do caso Varginha. Afastado do mundo ufológico desde 2004, e tem até uma página no Facebook chamada Onde Está Vitório Pacatini? E eu vou te dizer, ele tá aqui. Prazer, Vitório. Prazer todo mil, senhores. Que satisfação estar aqui com vocês. Cara, que honra ter você, depois de tanto tempo, você voltar a falar sobre Varginha. Você foi a primeira pessoa que chegou em Varginha, foi o primeiro ufólogo. Não, eu vim na sequência porque aconteceu do grande pesquisador, colega nosso, o Birajara Rodrigues, ele residir na cidade de Varginha. Então, ele já residia lá desde a infância e já desenvolvia as suas pesquisas. Então, quando a informação começou a chegar na mídia, eu estava em Belo Horizonte, residia em Belo Horizonte. Lembrando que eu passei uma parte da minha infância na cidade ao lado de Varginha, que por acaso é a terra do rei Pelé, o rei do futebol, chama-se Três Corações, 25 quilômetros de distância, muito perto. Então, conheço muita gente, muitos amigos da minha família, amigos meus de infância estavam lá. Como eu já desenvolvia pesquisas também há muitos anos, centenas delas, pesquisas de campo. Quando surgiu a informação que três moças, três meninas, Kátia, Liliana e Valquíria, haviam avistado uma criatura muito estranha em Varginha, no bairro Jardim Anderi, que era um bairro ainda por ser loteado, então tinha muito mato, um bairro muito grande, com aquelas trilhazinhas. E tinha vários terrenos ainda vazios. Totalmente, e com mato alto. E elas usavam esse terreno como ponto para cruzar de lá e chegar no bairro onde residiam mais abaixo, que é o bairro Santana. Quando a mídia divulgou... Era um atalho. É, essas trilhazinhas, esses atalhos no meio desses lotes que as pessoas usam para cortar caminho. Quando a mídia divulgou, e eu em Belo Horizonte acordo naquele dia ensolarado e vejo no jornal, três meninas haviam avistado uma criatura muito estranha que elas não identificavam como um animal conhecido da nossa natureza. Eu, então, já entrei em contato com o meu grupo, através desse grupo nós desenvolvemos muita pesquisa, temos também uma biblioteca gigantesca ao longo de décadas. e uma reunião lá no meu apartamento, como eu tenho esse vínculo já há muitos anos lá no sul de Minas, na cidade de Três Corações, e sabedor que lá nesta cidade existe a maior escola de treinamento para sargentos de infantaria, que é a ESA, Escola de Sargentos das Armas. Como os senhores sabem, o sargento é o elo de ligação entre a tropa e o comando. É uma escola fantástica, é a melhor da América do Sul, mas, assim, em conteste, né? Muito bem organizada, o aluno que entra lá, ele sai um militar muito treinado, muito capacitado, não só para atuar dentro das Forças Armadas, mas para a vida, ele sai de lá preparado. A escola, enfim, todo o equipamento de infantaria, os tanques, jipes e caminhões, eles têm todo um treinamento para lidar com animais peçonhentos, eles sabem capturar, eles sabem tomar providências, eles se localizam no meio da mata fechada. Eu costumo dizer para os nossos colegas da ufologia que qualquer grupo de ufologia do Brasil e do mundo que tivesse um sargento treinado pela ESA, teria um grande parceiro na pesquisa de campo, porque é aquela hora que a gente vai para o campo e fica lá, às vezes, amedrontado, tem que pernoitar, você tem medo de um conjunto de elementos da floresta, daquelas matas, ter um sargento treinado pela ESA junto com o novo. Qualquer grupo de ufologia adoraria ter. Lamentavelmente, não foi assim que aconteceu. Então, eu tenho que, primeiro, fazer esse imenso elogio à escola de sargento das armas de Três Corações, a melhor escola de treinamento de sargento da América do Sul. Eles são extremamente competentes, tão competentes que, quando eu fiquei sabendo, que eu já conhecia a escola, e tinha amigos lá dentro da escola, os seus pais, tios, primos, alguns desses amigos de infância se tornaram militares também, hoje estão nas cabeças. Eu já fiz contato lá de Belo Horizonte com alguns lá entre as corações e disse, eu estou indo aí para investigar. É isso que eu quero saber, Fakatini. Entre a notícia do jornal, aí você já falou da idade, do tempo, porque ninguém lê jornal mais, né? Entre você ler o jornal, ver a notícia e sair, quanto tempo isso levou? Olha, 24 horas. Eu chamei o grupo lá no apartamento, naquele dia mesmo. O senhor já viu na primeira página do jornal Estado de Minas, que é a maior circulação do Estado de Minas. Vou fazer uma reunião aqui em casa, porque eu já estou indo para o sul de Minas, já vou dar uns telefonemas. Fizemos a reunião com o meu grupo, conversamos, estabelecemos algumas estratégias. Eu já estava ali, exercendo uma liderança no grupo já há alguns anos, e imediatamente fui para o sul de Minas, avisei minha mama, estou indo, a situação é essa, e já dei uns telefonemas. E fui para o sul de Minas. Não se esqueçam, naquela época, porque a rodovia que liga Belo Horizonte ao sul de Minas é a rodovia Fernão Dias, a BR-381. Ela vai até São Paulo, capital. Três Corações fica aproximadamente da metade do caminho. A rodovia passa na frente da cidade. Então, eu já avisei, estou indo, liguei para uns amigos, né? Queridos, a situação é essa, é essa, eu preciso de informação, dá uma perguntada e tudo. Antes da noite eu já estarei aí, porque são, em média, 300 quilômetros. Quer dizer, você já começou sua pesquisa antes? Antes, eu nem conhecia o Birajara só de nome, porque a ufologia, naquela época, como não existia os smartphones, como o próprio e-mail estava nascendo em 1996, e os celulares não tinham, era incipiente o uso, não tinha as redes. O celular ligava, né? É, foi difícil conversar, ninguém tinha o aparelho, estava entrando. E também não existia o WhatsApp, o Telegram, não tinha o grupo do WhatsApp, o grupo do WhatsApp. Então, a gente conhecia muitos colegas de nome, né? Nos contatos, às vezes era uma carta que você escrevia, às vezes era um telegrama, imagina. Então, eu sabia quem era o Birajara de nome, que era um dos nossos grandes colegas, dos grandes pesquisadores da ufologia brasileira. Eu ainda nem o conhecia. Muito bem, eu fiz um contato com alguns colegas, alguns conhecidos meus de infância, estou indo aí, a situação é essa, me ajudem. Porque se isso não tiver um fundo de verdade, nós vamos dar por encerrado. Entretanto, se tiver, nós vamos fundo na pesquisa. Ok, ok, e fui. Então, como são, em média, 300 quilômetros, naquela época, a rodovia Fernandias, era um projeto para ser duplicada, era ainda não, ela não era duplicada ainda, pista simples. Então, você tinha que ir com muito cuidado, muito movimento de caminhões, né? E fui para Três Corações, fui para a casa da minha mama, que ainda residia lá naquela época. Veja, chegando lá em Três Corações, eu fui procurar, existia uma coisa chamada catálogo telefônico. Eu fui, como o catálogo telefônico é do sul de Minas, então, abrange Três Corações, Varginha, Labras, e Baipendi e outras cidades ali por perto, né? Campanha, Pouso Alegre. Eu fui procurar na parte de Varginha, pelo nome, como se fazia, o Birajara, Franco Rodrigues, procurei, procurei, achei um telefone fixo dele. E liguei para a residência dele, né? Alguém lá atendeu, voz feminina, depois eu vim saber que era a esposa dele na ocasião, e me apresentei, disse o Birajara. Você ainda não me conhece, eu venho de Belo Horizonte, vi a matéria no jornal, eu sei que você reside em Varginha, então, por ética e por atenção, é claro, você é o pesquisador que está em Varginha, eu estou tomando contato com você e gostaria de lhe fazer uma visita, já amanhã, para poder conhecê-lo e trocar uma ideia e saber, colher de você o que pertinente à Varginha, do contexto que se apresentou, você já tem conhecimento e, quem sabe, poder vir a somar. Eu ainda nem o conhecia. Ah, ok, ele marcou para o dia seguinte, depois do almoço, marcou lá o horário, deu o endereço dele direitinho, ok, estarei aí em Varginha. Só que, naquela noite, eu só iria para a Varginha no dia seguinte, o telefone já começou a tocá-la na casa da minha mamã, e os amigos de infância disseram, calma aí, rapaz, que a coisa aqui está muito complicada, a onça vai beber água. É um jargão que se usava na época, ou seja, alguém vai falar. Então, eu nem conhecia o Birajar ainda. Lá perto de Três Corações, uma cidade muito conhecida no Brasil todo, chama-se São Tomé das Letras, famosa, esotérica. Então, tinha uma estradinha de terra, na época era uma estradinha de terra que vai para lá. E ela conecta o meio rural também. Então, você chegou em Varginha há quanto tempo, no dia 20, você chegou? Que dia você chegou em Varginha? Olha, dois dias depois, no dia seguinte, eu cheguei em Três Corações, já fiz os contatos, no outro dia subsequente, eu já estava em Varginha com o Birajara. E, antes de conhecê-lo, quando os amigos de infância já disseram, a onça vai beber água, eu falei, e é hoje? É hoje. Então, por gentileza, acerta o horário, não fala comigo no telefone, viu? Manda alguém aqui, manda um mensageiro, mandaram um mensageiro lá em casa, vai ser em tal, tal lugar, você pega a estrada para São Tomé, tudo deserto, tudo escuro naquela época, estradinha de terra, vai andar até tal ponto, vira para cá, vira para lá, nós vamos estar lá te aguardando, vamos levar uma testemunha militar que participou de uma das capturas. Ou seja, de cara você já pegou uma testemunha militar? De imediato, naquela noite. Eu só ia conhecer o Birajara no dia seguinte. Fomos para o lugar marcado, secreto, já levei naquela época, já levei um gravador. Gravava em fita cassete, porque o lugar era todo escuro, não existia essas câmeras digitais. Era hack play, é isso? E isso, levei um gravador pequenininho, portátil, que se usava na época, porque naquela escuridão não ia dar para filmar, e a testemunha também, num primeiro momento, não aceitou ser filmada. Então, pelo amor de Deus, não me prejudica, você vai me matar, não vou matar ninguém, pode marcar o horário. Meus colegas levaram lá, no meio rural, saindo para São Tomé das Letras, e lá eu gravei o primeiro depoimento. Essa testemunha participou de uma das capturas, o mais intrigante, que aí, como eles disseram, se prepara, porque a coisa aqui está complicada. A captura foi de manhã, naquele mesmo dia 20 de janeiro. Repare, as meninas foram ver a criatura... E foram os bombeiros que fizeram a captura. Sim, as meninas foram ver a criatura às três e meia da tarde, ok? Só que, por volta das 10 horas da manhã, uma criatura já tinha sido capturada. Então, já de cara, vou te fazer uma pergunta. Quantas criaturas eram no total? Olha, nós já vamos trazer assim, e eu vou dar essa sequência, nós já vamos trazer três de imediato, sendo que, no andamento da pesquisa, nós podemos chegar a cinco, e eu explico. O que acontece? Esse militar participou da operação da captura da primeira criatura, que foi capturada, porque, na realidade, ela não foi nem a primeira, porque a primeira, realmente, antes desta, tomou três tiros de fuzil lá embaixo na mata. Um dos militares do Exército se assustou com a criatura muito feia, porque eles já estavam patrulhando, eles já estavam correndo no meio rural, e já tinha matado uma dessas criaturas com três tiros naquela manhã, antes da captura das 10 horas. Vamos na sequência. Então, quem que participou? O Exército, a Polícia Militar de Varginha e o Corpo de Bombeiros. Este militar, que já me deu essa informação, pertence a uma dessas três forças. Escondido num lugar secreto, combinado, o mensageiro informou, eu fui. Gravei. Ia conhecer o Birajara só no dia seguinte. Muito bem. Então, ele relata. Porque lá no bairro Jardim Andere tem um platô no terreno, e logo depois vem um desbarrancado. Era necessário fazer um aterro ali também para fazer o loteamento futuramente. Então, naquele desbarrancado, já tinham crianças jogando pedra em algo que, para eles, era um animal esquisito. Já estavam até jogando pedra. Testemunhas civis viram a hora que a viatura do Corpo de Bombeiros, o caminhão do Corpo de Bombeiros, o caminhão do Exército chegou ao bairro. Nós temos os testemunhos de... É porque ali eu acho que eles chegam sem saber nem o que é. Não, eles foram acionados. Tem um bicho estranho. Só que para o Exército, para essa sensacional escola de infantaria lá de transcolações, não tinha bicho estranho nenhum. Eles já estavam orientados. Então, isso eu queria te perguntar também. Porque parece que tem uma queda de um OVNI dia 13, que é antes, antes do futuro. Pois é, vamos na sequência. Então, mas como que o Exército já sabia? Como que eles chegaram tão rápido? Ah, mas muito bem. Porque o Carlos, acho que é Carlos Souza, que viu a queda, que ele se aproxima do OVNI, e já chega o Exército e tira ele de lá. Muito bem. Vamos por etapas, para a gente não misturar os segmentos da pesquisa. Como eu já tenho centenas de horas dedicadas à pesquisa, vamos então aos segmentos. Vamos deixar o Carlos por último. Vamos voltar lá àquele ponto. Então, nesse desbarrancado, já tinham crianças jogando pedra. O corpo de bombeiro chegou. Como os senhores sabem, eles, quando tem algum animal estranho, ou animal peçonhento, ou às vezes é um cão raivoso, aciona-se, caixa de marimbona, de abeira, aciona-se o corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro chegou, só que o Exército já estava lá em Varginha, porque eles já estavam patrulhando a região. Vamos chegar ao ponto. Como é que eles sabiam disso tudo? Os americanos informaram para eles. Vamos por etapas. Então, o que acontece? Eles são a maior força militar do sul de Minas Gerais. Eles têm lá mais de 3 mil militares dentro da escola. Eles têm todo o equipamento de infantaria. Quem, quando a situação se apresentou, e por coordenadas cartesianas, quando esse objeto começou a perder altitude, e o NORAD americano já estava acompanhando, porque, inclusive, quem atacou essa nave foram os americanos. Isso aí é certeza absoluta. Ou foi com o míssil, ou foi com o raio laser. Vamos na sequência. São muitos segmentos. Então, olha só. O que acontece? Aí, o Corpo de Bombeiros chega, desce o Desbarrancar, tem esse platô. Se vocês assistirem o documentário do Goulart de Andrade, eu chego com ele no platô, explico, mostro para ele. Foi o melhor documentário brasileiro, até então, foi o do Goulart de Andrade. Comando da Madrugada. Comando da Madrugada. Ele estava o quê? Na SBT? Na época, ele estava na Band. Na Band. Se não me falha a memória. Então, eles desceram com aquela rede que eles usam para capturar animais. Jogaram a rede. A criatura estava abobada, não ofereceu resistência. Jogaram a rede. A criatura ainda fazia um barulhinho semelhante a uma abelha, fraquinha. Fraquinho. Recolheram ela com luvas, tudo direitinho, equipamento. Subiram o desbarrancado até o platô e logo à frente desse platôzinho do terreno, já estava o caminhão Mercedes-Benz com aquela lona camuflada atrás para transporte de tropa ou carga. E eles colocaram numa caixa de madeira de aproximadamente um metro quadrado, colocaram ela lá dentro, tamparam mais assim com algumas lonas, jogaram com a rede embrulhada, já passaram para os militares. Eles retiraram essa criatura às dez e pouco da manhã, imediatamente para a Eza, em Três Corações. Reparem, as meninas ainda nem tinham encontrado a criatura ainda. Ou seja, eles fizeram isso tudo à luz do dia. Do dia. Como, pelo que você está me falando, o exército já tinha conhecimento, de alguma forma, que estava mapeando. Então, quer dizer, o bombeiro lá, que esse é o mérito de chegar lá, na verdade, a hora que ele entendeu a coisa, na verdade, o exército já estava preparado para a emoção. E eles não estavam entendendo nada. Essa que é a verdade. Então, como o exército é a força maior, as forças armadas, elas se sobrepõem. Então, porque, em síntese, todas as outras polícias militares e o corpo de bombeiro, que pertence à polícia militar, respondem ao comando do exército também. Eles são militares. São uma extensão do nosso exército. Então, capturaram e levou embora. Vocês têm que ver o depoimento do militar, que participou dessa operação. Era um misto, assim, de euforia, de tremedeira, e, pelo amor de Deus, eles vão me matar. Aí a mulher já estava também, já tinha chorado, não vai encontrar. Quem é esse pacatini? Quem é esse italiano? Você conhece ele? Olha, os meus amigos tiveram que insistir muito para a mulher deixar ele sair, ir lá para esse canto escondido e escuro à noite, para ele me dar esse depoimento. Eu tenho orgulho de dizer para os senhores, ninguém nesses 26 anos nunca botou a mão numa testemunha minha, civil ou militar. O acordo que eu assumi com todos eles, eu cumpro até hoje. Ninguém botou a mão numa testemunha minha. Aí, quando esse militar me contando tudo, e eu ainda perguntei para ele, você tem certeza absoluta que o pacatini não é deste mundo? Qual que é a descrição? Aquele corpo todo marrom, franzino, pequenininho, em torno de 1,10m, 1,15m, aproximadamente, aquela cabeça grande, aquelas protuberanças, que de longe parece um chifre, aquele olho... Eu tenho até um desenho aqui. Isso. Aquele olho que sai fora da órbita, vermelho, sem pupilas, sabe? E aquele... Um cheiro de amoníaco, um cheiro forte, é a mesma indicação que as três meninas deram. Então, repare, isso tudo acontecendo, e eu ainda não tinha nem conhecido o Birajara. Isso tudo na noite que eu cheguei em Três Corações. Aí eu volto para casa e conto para a minha mama. E minha mama veio dizer, meu Deus do céu, não se envolva com nada disso. Isso aí vai gerar um problema, como de fato gerou. Um gigantesco problema. Mas sabe como é que é? A pesquisa ufológica está aí, presente, nós entendemos que o público tem direito de saber, nós temos o direito de saber. Muito bem. Aí é que entra o avistamento das meninas. Então, elas estavam numa mudança, fazendo lá uma faxina, ajeitando uma casa que estava tendo uma mudança, e na hora de voltar para a casa delas, no bairro Santana, cruzando uma daquelas trilhas lá no bairro Jardim Andere, por ser loteado futuramente, tranquilamente, no meio do caminho, olha para o lado, está a criatura lá, agachada no muro. A primeira foi 10 horas da manhã. Isso é 3 horas da tarde, 3 e meia da tarde. 3 da tarde. Elas passam, olham, levam um susto imenso, acham que tinham encontrado com o demônio, e gritos e saem correndo, e vão embora para casa. Tanto é que elas chegaram em casa e disseram para a mãe delas, mamãe, nós vimos o demônio, e a mãe delas, a Luísa, muito guerreira, ainda disse, se o demônio apareceu para vocês, vai aparecer para mim, me leva de volta. Quando a Luísa conseguiu subir lá de novo, o bairro todo, sair do bairro Santana e chegar no bairro Jardim Andere, a criatura não estava mais lá no ponto. Muito bem, mas eles sentiram um odor fortíssimo também de amoníaco e uma pegada no chão, bifurcada, grande. Ela relata isso muito bem. Muito bem. Isso foi o que a mídia, o avistamento das três meninas, foi o que a mídia relatou, foi por esse relato que eu fui para o sul de Minas. Chega no dia seguinte, eu vou à Varginha, vou lá na casa do Birajara, e, muito calado, a fita cassete no bolso. Ele não sabia de nada. Me atendeu, educadíssimo, atencioso. Nossa, Pacatini, já ouvi falar de você também, que satisfação, fomos lá para a sala de estar, tudo. E eu falei, Birajara, então me conta, até o momento, o que é que você sabe, o que você pôde apurar aí de todos os acontecimentos. E eu fui descobrir que ele, na maior boa-fé, na melhor intenção, o que ele tinha em mãos naquele momento era o relato das três meninas. Muito importante. Foi o início de tudo. Então, ele repetiu para mim o que a mídia, é claro que ele repetiu com maiores detalhes. Ele é um grande pesquisador. Ele é um colegão. Ele é aquele pesquisador que todo mundo gostaria de ter na sua equipe. Ele é fantástico. Estou conversando com você no mesmo nível, vamos dizer assim? Sim, me recebeu. Sem reter informação? Não, porque eu já cheguei com boas referências. Eu sabia quem ele era e ele sabia quem eu era, por referências, apesar de não termos nos encontrado pessoalmente. Então, fomos com calma, fomos conversando. E eu, então, percebi que o que ele sabia era basicamente isso, era o que as três meninas já tinham relatado e a mídia estampou nos jornais. E batia a descrição do seu contê. Mas ele não sabia de nada ainda. Eu escutei ele primeiro. Quando eu escutei, ficou claro para mim que o que ele sabia, o que foi possível para ele, ele está em Varginha, ele procurou as três meninas, recapitulou junto a elas e contou a mesma coisa que elas, só que com um pouco mais de detalhes. Então, eu percebi que ele não sabia nada além do que já havia, por mais que ele tivesse essa intenção, essa boa vontade. Não foi possível para ele. E eu com a fita, a primeira, no bolso. Eu acabei de ouvi-lo. Quando ele acabou de dizer, eu falei, o Birajara, eu vou te ajudar. Estou vendo o seu aparelho de som ali? Está aqui, 28 minutos. Vou te mostrar em detalhes como é que aconteceu a primeira captura antes mesmo das meninas terem avistado. Ele falou, você está brincando. Verdade? Aí ele também já tremeu todo. Meu Deus do céu, botou a fita lá, ouvimos baixinho lá na sala de estado dele. Ele ficou maluco. Quando ele viu o relato, e ele, naquele momento, se estabeleceu uma grande parceria. Ele sabia que eu estava lá para ajudá-lo, para assumir as responsabilidades junto com ele e ir além. Então, este foi o primeiro depoimento militar relatando como aconteceu a primeira captura e, na sequência ali da casa do Birajara, nós fomos nas meninas. E fomos informá-las. Olha, antes de vocês terem avistado, já tinha sido capturada uma primeira criatura. Nós fomos procurar lá no bairro testemunhas. Tinha até um pedreiro que estava lá cuidando de uma obra. Ele relata quando os caminhões militares passaram na frente e depois foram atrás dele para intimidá-lo, mandá-lo ele calar a boca. E ali se estabeleceu uma parceria e nós desenvolvemos uma pesquisa de centenas de horas que nos mostram, sem sombra de dúvida, toda uma operação militar de acobertamento na captura dessas criaturas e retirada lá do sul de Minas. Os militares, fazendo o papel deles, negando tudo, todos eles, todas as forças, o exército, o bombeiro e a polícia militar, todo mundo negando. Inicialmente, eles disseram que era um casal de anões muito feios, tão deformados, tão feios, que as pessoas se assustam. Só que eles foram na mídia falar isso e eu vim na mídia, na sequência, respeitosamente, desmentindo. E contando, não é isso não, a situação é outra. Muito bem, como nós estávamos no mês de janeiro, pouco tempo depois viria o carnaval. Estava tudo armado e preparado para virar uma grande piada, uma grande gozação e se bobear, um bloco carnavalesco até. Só que a coisa mudou de figura drasticamente, porque, a partir do momento que eu cheguei na pesquisa, porque essa foi a primeira testemunha, eu solicitei a outros conhecidos que me ajudassem, e os outros depoimentos vieram. Então, eu passei a saber quem foi que participou, a patente, qual equipamento que usou, os horários, quem comandou, como é que foi feito, todo o modo desoperante. Então, de cara, as pessoas que estavam se preparando para dar uma grande gargalhada e preparar seu bloco carnavalesco, acabou tudo. Não teve bloco carnavalesco nenhum, o pessoal falou, opa, porque aí viu que a coisa era séria. Porque era mais fácil desmoralizar, esconde tudo. Agora, Gatinho, por todo o conhecimento que você tem, eles costumam fazer isso, de abafar uma história dessa, para não alarmar a população, é por quê? Você está fazendo a grande pergunta. De um milhão. Exatamente. Esses anos todos que eu tenho estudado e trabalhado dentro da pesquisa de campo, essa é a pergunta que todo mundo faz, e eu vou responder para os senhores com a mesma certeza de muitos anos de pesquisa. Me permitam, vamos partir de dois pilares. Os senhores sabem, o nosso planeta Terra, ele tem seus princípios, seus povos e seus princípios religiosos. Alguns são cristãos, outros são muçulmanos, etc., etc. Os senhores imaginem o impacto de ordem filosófica se a própria Bíblia, eu sou cristão católico, fui batizado, somos italianos, somos católicos. A própria Bíblia nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Os senhores imaginem, nós estamos num, não só o Brasil é um país cristão, como muitos outros países também são. Vamos começar pelo Brasil, imagine o impacto. Mas, então, se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, como é que pode uma criatura tão diferente de nós, que não se parece conosco e é o que tudo indica não pertencente ao nosso planeta, veio de onde? Então, o Deus deles é outro? Imagine o impacto religioso, filosófico, começa por aí. É melhor deixar calado. Porque, enquanto as pessoas estiverem sem o entendimento, o conhecimento, elas vão continuar no seu dia a dia, o seu trabalho, vão pagar a conta de luz, vão pagar a conta de energia e vão seguir adiante com suas vidas. Então, começa por aí. Segundo o contexto militar, se essas criaturas não pertencentes ao nosso meio ambiente vieram de outro sistema solar, de uma outra galáxia, de uma outra dimensão, como fizeram isso? Qual é o sistema de propunção? Qual é a metalurgia que preparou essa espaçonave? E o espaço aéreo não está seguro? Como é que você comprou isso? O espaço aéreo tem leis. Imagina um objeto que entra e sai, não dá satisfação, não pede licença. O que eles estão fazendo aqui? Qual é a intenção? E o outro, torna todo o equipamento que a gente tem obsoleto. Totalmente. Isso cria insegurança. A gente está a mercer da tecnologia. Então, se a nossa própria força armada não consegue lidar com o fenômeno, então, nós estamos totalmente vulneráveis. então, senhores, é muito melhor ficar calado, conduzir entre eles toda uma investigação, se conseguir colocar as mãos nesses equipamentos oriundos destes seres, estudá-los, fazer toda uma engenharia reversa, dentro dessa engenharia toda, as próprias criaturas, mas qual é o DNA dessas criaturas? Como que elas sobrevivem? Quem são? Então, vou dizer para os senhores, quem coloca as mãos dentro de uma engenharia reversa, num equipamento desse, domina o mundo por muitos e muitos anos. Então, estava... Aí, uma coisa começa a se juntar com a outra. Então, quando você me pergunta, mas por que o acobertamento? Basicamente, já começa daí. Então, é muito melhor deixar o público de fora, que tende ao pânico, e trabalhar isso de forma secreta, se for o caso, fazer intercâmbio com outros governos, dentro do interesse específico, e conduzir isso fora do alcance do público. Reparem que avistamentos, o registro de objetos voadores não identificados, já acontece há décadas. Você pega o que ele está falando, pega o conto, no rádio de Orson Welles, que para tudo. Tudo. Tudo, quer dizer, entra em colapso. E isso acontece. Sim. Em estado de sítio mesmo, porque as pessoas vão ficar, por exemplo, se me proteger, daí ninguém vai trabalhar, a produção cai, e fica todo mundo em alerta. E não é pânico, as pessoas sofrem, as pessoas ficam sem dormir, começam a exigir explicações. Então, senhores, é muito mais fácil, é muito melhor que seja acobertado, que a ciência estabelecida coloque as mãos no contexto. Essa ciência está dentro dos governos militares. Eles fazem acordos com grandes empresas, grandes laboratórios. Dizem até que houve um salto tecnológico no planeta Terra depois de Roswell. Não há dúvida. que é o chip, que vem daí, que, antigamente, era tudo valvulado. Eu tive a oportunidade de ser convidado para fazer uma palestra em Roswell, pouco depois da pesquisa de Varginha, já em 1900, que foi em 1996. Em 1998, eu fui a Roswell, tomei contato com os pesquisadores, visitei o museu, e conversando com toda uma equipe, sigilosamente, eles marcaram um encontro secreto lá comigo, apareceram vários. Inclusive o Stanton Friedman, o físico nuclear, que é o principal pesquisador. E, aproveitando o contexto, me permitam, a pesquisa de Varginha, lado a lado com o caso Roswell, são as duas pesquisas mais conhecidas no mundo. Com um detalhe, o caso Roswell, depois que ocorreu em 1947, o Stanton Friedman conseguiu trazer as primeiras informações mais contundentes, 28 anos depois. Já na pesquisa de Varginha, pouco mais de uma semana, nós já estávamos na mídia divulgando como que aconteceu, quem participou, dando nomes, explicando as operações. Isso, por si só, faz a nossa pesquisa de Varginha um diferencial de todas as pesquisas relevantes do mundo. Roswell tem 75 anos que aconteceu. Varginha tem 26. as pessoas ainda estão lúcidas, estão bem. Então, tem muita gente para dar. Ainda fez testemunhar as vivas e os meus sonhos, não estão semelhos. O próprio James Fox fala no documentário que deixa ele, assim, muito contente. É isso, essa proximidade com o que aconteceu. Foi agora. Exato. Agora. Aconteceu agora. Mas, Pacatini, e esse salto? Porque, assim, você falou de cinco criaturas. Estamos falando de duas até aqui. Como que foi agora? Três. A primeira foi fuzilada. A primeira foi fuzilada? Antes da captura. Ah, por quê? Porque, como essa nave, o que nós entendemos? Por um conjunto de fatores, nos levam a interpretar que essas criaturas não são alfa. Elas são delta. nós interpretamos ao longo da pesquisa que essas criaturas não nos sugerem serem os cérebros. Alguém as criou. Aí a coisa só vai se complicando. Porque, como eu tenho conversado com os nossos colegas, reparem a guerra moderna. O que se tem feito na guerra moderna, dentro do possível, tirar o soldado do campo de batalha. Então, o míssil já vai sozinho. Os drones. Os drones. Não controla nada. Então, imaginem uma raça alienígena que foi capaz de desenvolver uma espécie biológica como robôs biológicos. Como se fossem espiões. Exato. Que eles conseguem colocar numa nave de abordagem ao solo. Uma nave mãe, uma nave maior se aproxima do planeta Terra, solta estas, porque não foi uma só, não. Naves de abordagem com essas criaturas lá dentro. Com qual missão? coletar espécimes vegetais, insetos, água, minerais. Quando o homem quis conhecer a Lua inicialmente, ele mandou uma sonda para lá. Isso. Eletromecânica. Quando foi para Marte, várias delas, os americanos, os russos, os chineses, também já estão indo lá. Até os indianos já estão tentando. O que se consegue fazer até hoje? É mandar uma sonda não tripulada eletromecânica. Até porque, pelo que você me conta, eles foram capturados de forma sem resistência, ou não? Então, veja que interessante. Então, vamos na sequência. Imaginem uma espécie alienígena com uma tecnologia tão superior à nossa que consegue criar estes seres biologicamente controláveis, colocam numa nave de abordagem que muito provavelmente, é claro que eu estou aqui dentro da pesquisa, o que sugere, essas criaturas de abordagem de solo, dentro do nosso entendimento, podem até não estar nem pilotando as naves. As naves seriam drones, essas naves de abordagem estavam comandando por uma nave que estivesse fora. Quando eu digo fora, não é bem aqui em cima do planeta Terra, não. Pode ser um pouquinho mais distante, atrás da Lua, um pouquinho mais distante. E soltaram as naves como drones. E elas vieram para coletar, para fazer alguma experiência. Imagina, uma pesquisa. Só que o NORAD americano, isso nós já sabemos, viu? A pesquisa já chegou lá nos Estados Unidos, eu quando estive em Ross, eu conversei com outras pessoas, outros militares aqui do Brasil me colocaram em contato com outros militares lá nos Estados Unidos. Os americanos sabiam de tudo, porque eles ficam monitorando, porque os senhores sabem que um míssil nuclear, ele é balístico, ele tem que desenvolver uma trajetória tal, ele sai fora do planeta Terra, vai um pouquinho ali para fora na primeira órbita e acompanha essa trajetória balística para cair no país onde eles querem atingir. Quem faz isso? Os americanos, os russos, os chineses, até a Coreia do Norte. Então, o NORAD tem um conjunto de satélites espiões na nossa órbita terrestre. Eles estão lá monitorando. quando essas naves de abordagem entraram, elas foram abordadas, interceptadas pela Força Aérea Americana e eu estou falando para os senhores com certeza. Quem atingiu essa nave, e eu vou explicar como, e ela foi perdendo altitude, ou foi um míssil, ou foi um raio laser de ataque da Força Aérea Americana que tentou abordar, as naves foram se evadindo, eles conseguiram atingir uma delas por coordenadas cartesianas, ela foi perdendo altitude e o computador por si só já calcula. Olha, está passando da América Central, está indo para a América do Sul, atenção, já passou pelo território do Amazonas, está indo para uma região chamada Minas Gerais, qual é a força, e foi perdendo altitude, qual é a força militar capacitada para tomar conta da situação? A sensacional essa escola de sargento das aulas. Eles foram cair exatamente no lugar preparado para isso. Preparado, os americanos avisaram a ESA, a ESA imediatamente, de forma sigilosa, colocou lá a sua equipe e já começaram a patrulhar, começaram a pesquisar pelas coordenadas cartesianas. Agora vejam que interessante, naquela época, 10 quilômetros antes de Varginha, o casal Eurico e Oralina, que cuidavam de uma chácara, uma pequena fazendinha que tinha um gado, 10 quilômetros aproximadamente antes de Varginha. Acordam de madrugada, uma e pouco da manhã, o gado galopando a casinha onde eles moravam, de frente para este pasto, 20 metros de frente e o pasto maior. A dona Euralina dá uma cutucada no Eurico e diz, estão roubando o gado aí fora. Eurico falou, é mesmo, vou lá ver. Ela disse, não vai não, não vai não, esse povo pode estar armado, não vai não. então eu vou abrir a janela. Aí ele abre a janela. A dona Euralina chega também do ladinho da janela, o que que eles enxergam? Na frente da janela da casinha, um objeto parecendo um submarino do tamanho de um micro-ônibus no formato de um submarino. Por quê? Cilíndrico com uma pequena cúpula em cima que não era de vidro, ele parecia ser todo metálico. a impressão que passou para o casal. Só que esse objeto soltava muita fumaça na sua traseira, está na contracapa do meu livro. Soltava muita fumaça, ele voava entre 2 e 5 metros de altura do pasto, baixinho, na frente da casa deles e eles lá na janela olhando para aquilo. Soltando muita fumaça, e o Eurico ainda faz uma explicação, pessoa simples, falou, Pacatini, sabe quando você pega um pano mais velho esfiapado, se você colocar ele na frente de um ventilador, sabe quando o pano faz assim, ele dá aquela balançada, a traseira do submarino, soltando muita fumaça, tinha uns pedaços, metálicos, alguma coisa, a dona Oralina confirmando tudo, ambos viram, balançando, parecendo que estava estragado, soltando muita fumaça, lentamente. Então, vou dizer uma coisa para os senhores, um avistamento ufológico de 2 minutos, de 3 minutos, é muito, porque se eu aqui, em um minuto, eu tocar essa caneta, eu tocar o seu óculos, e depois perguntar para os senhores, em um minuto, tocar o microfone, o que eu fiz? Eu garanto, um minuto só, os senhores dizem, você tocou a caneta, o microfone, o óculos. 40 minutos, uma eternidade ufológica, o casal Eurico e Oralina lá da janela, olhando para aquele submarino devagarzinho, passando, soltando fumaça, balançando a traseira, pesquisas depois nos mostraram, foram os americanos, só que quando isso tudo aconteceu, os militares da ESA já estavam todos alerta, eles já estavam vasculhando para tentar encontrar alguma coisa, e encontraram. A primeira criatura, eles tomaram um susto enorme, não estavam preparados, um dos militares atingiu com três tiros de fuzil, apesar de que ele disparou quatro, três acertaram a criatura, matou na hora. Aí, a informação já correu para os militares, olha, a criatura é assim, assado, não atirem, vamos tentar capturar. Ela tem essa e essa e essa configuração, e assim foi. Então, eles já estavam patrulhando, quando começaram a ligar para o corpo de bombeiro para dizer, tem uma criatura esquisita aqui no Jardim André, naquele dia que as meninas avistaram à tarde, nesse período da manhã, o corpo de bombeiro foi acionado, e imediatamente já informaram o exército, já se mobilizaram e capturaram a primeira. Na realidade, a segunda, a primeira já tinha morrido. capturaram a segunda e, de tarde, as meninas presenciaram a terceira. Vamos na sequência. O que acontece? Isso tudo correu a cidade. Muito bem. Os militares atentos a tudo, foi quando o policial, da polícia militar, P2, Marco Eli Xerese, o P2 é aquele policial da inteligência. Ele fica infiltrado, ele faz missões secretas, excelente policial militar, novo no vigor da sua condição física, foi incumbido, junto com o seu parceiro, de sair num carro à paisana e sair pesquisando lá à noite aquela região do bairro Jardim André, já que as meninas tinham relatado essa criatura. eles já sabiam que, muito provavelmente, essa criatura estava por ali. O exército também atento, só que eles já estavam patrulhando também o Rio Verde, mais lá para baixo. Eles estavam exercendo muitas patrulhas. Então, é provável que o Xerese, ele tenha capturado a criatura que as meninas viram. Isso. Na sequência, então, o que acontece? Eles estavam passando lá com o Fiat, um Fiat, aquele modelo com porta-malas, lembra o Fiat Uno, com aquele porta-malas, o modelo estándar. E, aquele bairro escuro, eles patrulhando naquelas trilhazinhas, a criatura passou correndo devagarzinho na frente do carro. Eles pararam o carro, o Xerese e o parceiro que estava com ele, e na euforia foram atrás. Só que a criatura, como as próprias meninas já tinham relatado, parecia estar se sentindo mal, não parecia estar bem. Nós já suspeitávamos ou o calor estava muito grande, a pressão atmosférica, ela já estava sentindo, ao que tudo indica. Essa criatura passou na frente do carro, o Xerese parou o carro e foi atrás, na euforia de capturar, uma pessoa muito vigorosa, querendo realizar a missão, que ele era cumpridor de missões, foi lá e agarrou a criatura. Ele estava sem luva, sem proteção nenhuma. A criatura, no movimento, deu uma arranhadinha debaixo do braço dele, ficou por isso mesmo e levaram essa criatura. Como o Exército precisava ser avisado, eles também ali na hora não sabiam, mas a Polícia Militar tem contato dentro dos hospitais. Quando tem alguém ferido, baleado, eles levam para o hospital e eles, nos contatos, nos conhecidos, eles foram, primeiramente, para o Hospital Regional de Varginha. Só que quando chegou lá, que os médicos, o pessoal, os enfermeiros viram, disseram, nós não temos condição de lidar com isso. Nós não temos a menor condição, vocês têm que levar para outro lugar. E sugeriram o Manitas. Só que aí, os militares lá da ESO já foram avisados, ó, teve essa e essa ocorrência em Varginha e eles se precipitaram, tentaram ir para o Hospital Regional, já foram orientados, vão levar para o Manitas. O Exército já entrou na situação, já fizeram os contatos no hospital e foi recebida lá no hospital. O grande detalhe é que este policial, Marco Elixeresi, foi definhando, foi passando mal, foi perdendo a sua condição física, ficou acamado, foi internado, ninguém sabia o que ele tinha, fizeram um exame de sangue dele e foi constatado elementos tóxicos não identificados na corrente sanguínea dele, não identificados. Porque ele teve esse contato físico e se machucou, então, tipo assim, chegou a entrar na corrente sanguínea dele. Mas ele entrou algum vírus, alguma bactéria, algo que é letal. A nossa espécie humana, está vendo como é que o Exército também sabe trabalhar em silêncio? E se essas criaturas tinham, duas hipóteses, naturalmente uma condição destes elementos no seu corpo, ou será que quem os fabricou, já que nós estamos entendendo que eles são delta, deu a essas criaturas uma condição de defesa com um elemento químico no seu corpo, altamente nocivo a nós, que se em algum momento ficassem numa situação difícil... Como sapo. Que tivesse... Como se defender. E é bem provável, como o ser já estava passando mal, a gente também deveria ter alguma coisa nociva a eles também. Muito provavelmente. Então, quem os fabricou, muito provavelmente, conseguiu colocar no organismo destes seres uma condição de resistência a muita coisa no nosso meio ambiente. Talvez nem tudo. Então, aí é que vem... Olha como é que a situação fica difícil. Os militares se viram numa situação... O melhor não é só por causa da religião e do impacto filosófico. Não só por causa da questão bélica, que eles também queriam estudar. Mas imagina... Saúde pública. Saúde pública. Ele foi definhando. Aí nós fomos conversar com a esposa dele. A esposa dele nos relata que antes dele sair nessa missão, ele disse para ela, olha, estou saindo de uma missão ultrasecreta, eu não vou voltar para casa hoje, não posso falar com você. Mas tem uma bomba que vai acontecer depois a gente conversa. A esposa dele nos relatou depois que ele disse isso para ela antes de sair naquela missão que culminou com essa captura. A gente já tinha noção do que era. Ele foi informado, deram os detalhes. Quando a criatura passou na frente do carro, ele parou o carro e foi atrás. Agora, veja, o próprio médico que cuidou dele, em leito de morte, ele já veio a público e já disse, o policial Marco Elixerezi disse para o seu médico antes de falecer que ele participou, sim, da ocorrência, da captura, que aquele ferimento que infeccionou, e nunca que curava, e nunca que sarava, foi porque a criatura o arranhou. Agora, os senhores imaginem quando, aí nós procuramos saber onde é que a família do Marco Elixerezi residia, uma chacarazinha também próxima, outro ponto lá de Varginha, chacra normal, onde se tem também um gadinho, umas galinhas, uma chacra normal, uma horta e tudo. Agora, os senhores imaginem eu chegar lá, eu e o Birajara, nós na pensão, vamos procurar família, não vamos? Vamos, vamos procurar família. Chegamos lá, não tinha como avisá-los, nós não tínhamos o telefone, nós fomos pedindo informação, olha, família Xerésio, sabe onde é que mora? Perguntamos aqui e ali, descobrimos, fizemos um mapinha lá num pedaço de papel, chegamos lá na chacra, já era noite, naquela ocasião, batemos na porta, veio o senhor Xerésio, né, na sequência, eu falei, senhor Xerésio, eu sou Vitório Pacatini, o senhor não me conhece, esse é o Birajara Rodrigues, nós precisamos conversar com o senhor, o senhor nos concederia alguns minutos? Muito sério, não, faça a vô, vamos entrar e tudo. Chamou a esposa, a senhora Xerésio, eles sentaram na sala, aí veio a filha também, e eu disse, olha, os senhores vão me perdoar, cabe a mim, então serei eu que vou dizer aos senhores, viu, eu estou aqui, só agora vocês imaginem a minha situação, para dizer para os senhores, porque se eu não disser, os senhores não vão ficar sabendo, que o seu filho faleceu, porque ele estava envolvido numa operação secreta de captura de um ser extraterrestre, aí a mãe Xerésio já começou a chorar, quase desmaiou, caiu a pressão, eles tomaram o maior susto, agora você imagina a responsabilidade de ir lá na casa da família, contar para eles, porque tudo foi acobertado, ele faleceu, já mandaram sepultar, não teve velório, caixão fechado, Isso já demonstra muita coisa. Muita coisa, e veja, elementos tóxicos não identificados na corrente sanguínea dele, então, a coisa foi ficando cada vez mais séria, as forças militares negando tudo, e eu na mídia, e aí convocamos na época... Você acha que havia a possibilidade deles nem saberem que do paradeiro do filho se morreu, se está vivo? Não, eles ficaram sabendo, porque quando ele ficou adoentado, foi numa sequência de dias, ele foi se sentindo mal, dali a pouco ele não conseguia ficar em pé, foi ficando acamado, eles iam no hospital visitar, eles já foram entrando num estado de coma, a situação foi se complicando, eles sabiam que era irreversível. Então, a família foi feito o sepultamento, ninguém abriu o caixão, tudo muito rápido, orientação não é para abrir, é para sepultar logo e tal. Senhores, eu e o Birajara, o dia que fomos lá, mas aquele frio na espinha, mas dever cumprido, eles ficaram sabendo da situação do filho por meio intermédio, quando eu disse para eles. Então, a coisa foi se agravando, aí a Marta Xerés, irmã dele, também se juntou a nós, foi também buscando mais informações, e, à medida que as forças militares iam negando tudo, eu vinha na mídia e dizia, não foi isso não, não é isso não, aí eu comecei a incomodar, eu comecei a ficar muito chato, eu comecei a ser, segundo eles disseram para mim, um traidor, né, da pátria, porque se as forças militares estão cuidando de uma situação e estão acobertando, quem sou eu para ir lá contradizê-los e ainda dizer, a operação foi essa, aconteceu assim, 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 nesse horário, quem participou foi o fulano, 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 quem comandou foi o outro senhor, como é que fizeram? Então, eu passei a incomodar de forma, assim, gritante, um conjunto, eu não vou dizer de mentiras, eles são bons demais, o Brasil tem uma excelente força armada, eu não quero que eles fiquem melindrados comigo. O Pacatini, você fez essas denúncias, você deu os nomes de todos os militares no Fantástico, inclusive no meu livro, aí na sequência, você se arrepende de ter falado o nome? Mas em hipótese alguma, em hipótese alguma, eu faria tudo novamente, é claro que a maturidade, a experiência que a gente vai ganhando, em qualquer dos nossos trabalhos, em qualquer das nossas profissões, o conhecimento, a maturidade, pode acrescentar melhorias no transcorrer da pesquisa, mas eu diria, a pesquisa, ela aconteceu com muito critério, galgada nas ciências estabelecidas. Agora, vamos somar mais um fato? Repare, olha onde que a coisa chegou. Só que, o Jardim Zoológico de Varginha, que é um lugar bonito, tem lá os animais, como qualquer zoológico, é um local que tem um quiosque. Este quiosque, o Jardim Zoológico, um pequeno quiosque, aluga, para festinha de 15 anos, uma confraternização, alguma coisa, a entrada, inclusive, é independente da entrada principal. Zoológico de Varginha, numa festinha de família, estava lá, a doutora Leila Cabral, que era diretora, na época, do zoológico, e o veterinário, doutor Marcos Mina, já tinham nos confirmado, que, naquela ocasião, havia uma variação de tensão muito grande. Então, as luzes lá dentro, porque o zoológico é uma verdadeira floresta, tem as jaulas, os gabinetes, tudo fica muito escuro, dependendo do dia, se dá muita tensão, variação da tensão. Mas o quiosque estava funcionando, ele tem lá uma condição mais favorável. A festinha estava acontecendo, e Dona Terezinha Ecléptica, que era fumante, uma senhora conhecida, querida, a família toda, uma senhora já naquela época, com mais de 50 anos, sai na varanda do quiosque, para fumar um cigarrinho, puxa lá uma cadeirinha, ela senta, no que ela olha para frente, numa distância de aproximadamente 7 metros, tinha uma criatura lá, olhando para a cara dela, na grade, porque como a varandinha, ela está num patamar um pouquinho mais alto, então para ninguém cair ali embaixo, um metro mais ou menos de altura, tem uma escadinha para subir, puseram uma grade. Do lado de fora da grade, tinha uma criatura lá, apoiada na grade, olhando para ela, essa inclusive tinha um capacete dourado na cabeça. É isso que eu ia perguntar, essa é a famosa criatura que tinha um capacete. Dourado na cabeça, Dona Terezinha ainda conseguiu ver que ela tinha um tom amarronzado pela luminescência que emanava dos olhos. Que olhos? Olhos para fora da órbita, como se fosse um réptil, sem pupilas, com alguma luminescência que dava para ela ver a pele. Agora você imagina, você, pessoas humildes, pessoas simples, se deparar com um bicho desse. Então, Pocatinho, mas é aí que está o que nos faz realmente acreditar cada vez mais. você tem que ver, teve gente muito simples, gente que não tinha, com o perdão da palavra, a capacidade de criar uma história dessa. De jeito nenhum. E de repente você pega... E que nem se conheciam. É, não se conhecia. Ninguém se conhecia. E aí você pega a inteligência do serviço militar, que estava ali, que também dá o seu relato. Então, quer dizer, se você pegar a situação, são muitas pessoas relatando praticamente a mesma situação, que viveram, e com níveis culturais, intelectuais distintos. Corretíssimo. E esse foi um parâmetro da pesquisa. Dona Terezinha entra em choque. Aquele avistamento, também, cinco, seis minutos, ela olhava, a criatura olhava para ela e ficou lá olhando. Ela não conseguia se mover. Ela entrou em pânico. Ela não sabia se aquilo era um demônio, o que era aquilo. Ela nem sabia exatamente o que tinha acontecido com as meninas. Muito bem. Naquela ocasião. Aí, ela entra, conseguiu forças para levantar, entrou, chamou o marido, falou, vamos embora agora. Falou, mas o que aconteceu? A festa aqui ainda está na metade. Agora, eu te conto no caminho. Aí, naquele pânico, ela apertando a mão dele, o braço dele, vamos embora, vamos embora. Fala para todo mundo encerrar. Vamos embora. E eles foram embora. E ela só encontrou forças para narrar o que tinha acontecido quando chegou em casa. Aí, nisso, nós já estávamos na mídia, já estávamos com a pesquisa em andamento, eles nos procuraram. E nós fomos lá, acolheu o depoimento dela. Mas vejam que interessante. A coisa só se complica. Senhores, na sequência, poucos dias depois, a doutora Lila Cabral, diretora, bióloga, o veterinário, doutor Marcos Mina, que tratava os animais com o tamanho carinho, com o tamanho cuidado, ao ponto de darem apelido para os animais. Então, na hora que, antes de ir embora, às vezes chama um, faz um carinho, chama ali na cerca, na grade, os mais tranquilos, não os felinos, os leões. Dá um tchauzinho, de repente, depois de dar um tchauzinho, fazer uma gradinha, volta no dia seguinte, está lá, o Banzeco, apelido que eles deram para a Anta. Banzeco, caído, morto lá no chão, no dia anterior, antes do zoológico fechar no final da tarde, tchauzinho no focinho, um agradinho, banzeco, caído, jaguatirica, quantos animais do total morreram? Cinco, em média, jaguatirica, veado, caatingueiro, aquele menorzinho. Reparem, ficam em ambientes diferentes, comem, alimentação diferente, são afastados um do outro. Todos estavam ótimos, muito bem cuidados. O que o veterinário fez? Bem, isso não está certo, como é que pode? Foi um susto, uma tristeza. Ele tirou as vísceras, mandou para Belo Horizonte para fazer o exame, para saber a causa mortes. O que foi que retornou? Elemento tóxico não identificado. Então, eles morreram de quê? De não sei. De não sei o quê. Então, eles próprios, quando nós contamos para eles do avistamento da dona Terezinha lá dentro do zoológico, eles próprios associaram uma coisa com a outra, porque não tinha explicação, não seria possível uma anta, jaguatirica, veado, caatingueiro, morrer da noite para o dia, literalmente, levar as vísceras, animais distintos, alimentação distinta, saudáveis. Então, o que a pesquisa começa a interpretar? Muito provavelmente, aquela criatura que a dona Terezinha viu, que aí nós já estamos falando de uma quarta, era uma força de resgate, porque várias naves foram avistadas nos céus do sul de Minas, nós temos os relatos de diversos civis. Ah, entendi. Então, eles estavam voltando, para, tipo assim, resgatar os que estavam lá. Provavelmente, eles já estavam no... Provavelmente, os fatos vão nos conduzindo numa operação de resgate. Então, provavelmente, entenderam que os seres humanos guardam num local lá, que muito provavelmente eles não sabiam nem que se chamava zoológico, mas tem um local que os seres humanos guardam animais de outras espécies. Será que a nossa equipe, que a partir do momento que a nossa nave, que o casal Eurico e Oralina testemunhou, que não estava conseguindo mais sustentar o voo, não fazia barulho, não tinha barulho de motor, de nada. Era um sistema antigravitacional, é claro que os militares queriam pôr a mão, e puseram a mão. Muito bem. Essa nave tocou o solo, as criaturas desembarcaram dessa nave, várias outras naves foram avistadas em cidades circunvizinhas e até mesmo na região de Varginha, em Três Corações também. Nós temos os depoimentos, então, no âmbito da pesquisa, começamos a suspeitar que essa criatura, mas por que ela foi lá para dentro do zoológico? Porque provavelmente, à noite, tudo escuro, de alguma forma, ela desembarcou por lá, muita mata, lá dentro, o zoológico muito bonito, muito bem cuidado. E estava tentando encontrar os seus parceiros, muito provavelmente, estes vieram numa outra nave também de forma muito apagada, muito sem barulho e conseguiu. Nós entendemos que é muito possível que esta criatura que Dona Terezinha viu tenha trazido este tipo de micróbio, este tipo de elemento que naturalmente tem no corpo dele, que ficou lá dentro do zoológico e de alguma forma contaminou os outros animais. Pois não, senhores, o que eu posso lhes relatar também nesta nossa conclusão é que fotos e vídeos das criaturas, porque na sequência, depois que eles tiraram... Existe foto e vídeo. Ah, mas eu estou dizendo para os senhores com certeza absoluta, existe sim. Vamos aqui na sequência. Porque essas criaturas foram retiradas lá do sul de Minas, elas foram levadas para a Unicamp. Quem comandou essa operação, nós já sabemos, já divulgamos, como que o comboio foi para Campinas. O grande cientista brasileiro que muito trabalhou pela ciência no Brasil, que é o professor Dr. Badam Palhares, foi solicitado a fazer uma análise dessas criaturas, tentar identificar o máximo possível antes que elas fossem cedidas para os americanos que já estavam lá a posses para retirar essas criaturas do Brasil. Pacatinho, se eu não te interromper agora e te fizer a pergunta, não para de chegar a pergunta incrível com a força aqui. E chegou do Bruno Slonik, Bruno Abraão, ele perguntou o seguinte, você chegou a ver vídeos de autópsia? Eu sabia que essa pergunta ia chegar mais cedo ou mais tarde. Então, eu tenho que ser muito estrategista para respondê-la. Então, o que eu posso dizer? Senhores, toda vez que eu tenho estado, digamos assim, mais quietinho, dentro de uma estratégia, não sou eu como alguns outros colegas que estão dando sequência também na pesquisa. Porque cada vez que eu apareço na mídia, as testemunhas arrepiam, ficam com medo e tendem a desaparecer. Morre de medo. Inacreditável como isso acontece até hoje, 26 anos depois. As fotos e os vídeos que estão nas mãos militares já me foi informado e eu concordo. Tem toda uma estratégia militar, as nossas forças armadas são sensacionais, elas têm um Brasil inteiro para cuidar, não é só a Amazônia, não. Eu estou aqui, mais uma vez, tecendo um grande elogio a eles. Então, existe um acordo. Se vão ou não divulgar, será um meio militar que irá divulgar. Sim. Ok? Eu diria para os senhores, o que existe na mão deles, nós já sabemos. Nós já sabemos. Viu? E é de outro mundo. Ah, mas eu diria para os senhores, não tem a menor sombra de dúvida. Isso aí eu já sei desde 2012. Desde 2012. Ok? Como é que é? É o que as meninas relataram, é o que os outros militares relataram, é o que a dona Terezinha Clep relatou. Ok? Os militares decidirão, esses nossos grandes guerreiros decidirão quando será o momento para que eles tragam a público se eles entenderem que vai ser o caso. Isso é um acordo que eu fiz com eles. Entretanto, outras filmagens e fotografias foram feitas por meios civis. lá dentro dos hospitais, o regional e o Humanitas, como lá na Unicamp também. Essas pessoas, ok, já entraram em contato comigo e depois também na sequência veio o nosso grande parceiro pesquisador, o Marco, o Marco Aurélio, né, querem trazer esse material para as nossas mãos. É só eu ou o Marco Aurélio ou qualquer um dos nossos colegas aparecermos na mídia, começa a tocar o telefone, vem mensagem, mas vocês vão falar, mas vão chegar na gente, vão identificar, não, fica quieto, ele vai falar alguma coisa? Ou seja, as pessoas ainda têm medo inacreditável do que possa acontecer. E eu já disse a eles, eu vou fazer a exposição do meio civil a hora que eles assim permitirem, se tiver alguém lá que seja identificável, a gente altera os pixels, não deixa identificar, se tiver um anel, qualquer coisa, uma tatuagem, a gente... É o famoso diz que denuncia, fica à vontade que vai ter... A gente trabalha, não deixa identificar ninguém, mas esse material já está nas nossas mãos, digamos assim, para ser revelado há 26 anos, porque eles fazem contato, se eu venho na mídia, se o Marco vem na mídia, ou outros dos nossos colegas, some todo mundo. Então, isso já foi e voltou várias vezes. Por isso, é que nós estamos num momento assim, num jogo de xadrez. Eu já falei para eles, nós já estamos esperando pelos senhores há 26 anos. Alguns dos nossos colegas, como o querido Cláudio Ercovo, a maior expressão da nossa ufologia brasileira, já faleceu. E outros também. Então, eu já disse para eles, vocês vão ficar esperando todo mundo falecer? Então, eu diria, esse material existe, em mãos civis, este nós estamos trabalhando para trazer a público. Agora, o do meio militar, senhores, é absolutamente gritante, é definitivo, é muito mais nítido, e muito mais bem trabalhado, e de maior duração do que a do meio civil, porque a do meio civil foi dentro dos hospitais. imagina se em 1996 a gente tivesse celular com câmera como a gente tem hoje. Teria sido muito diferente. Teria sido postado na hora, as pessoas teriam que começar a gravar e postar na hora. Como é que você lida com esses dois mundos? Vai, o exército com sigilo que tem até para preservar a ordem, né, de um país, e, por exemplo, pegar o fantástico, que, assim, sensacionalista, né, precisa da notícia, nós, da imprensa, precisamos da notícia. Como é que você faz isso? Como é que você lida com isso? É uma situação... Porque o cara vem com o microfone para você para conseguir a matéria. Claro. E aí vem o exército e fala assim, mas, peraí, isso nem tudo você pode falar. Exato. Como é que você faz isso? Ah, senhores, é uma situação ambígua, a gente fica dividido e chega num ponto, a razão fala mais alto. A verdade é essa. Nós temos uma potência chamada Brasil, os militares a defendem de todas as formas, existe um intercâmbio das Forças Armadas Brasileiras com outras Forças Armadas, inclusive os americanos, os europeus. Então, chega num momento, eu, inclusive, fui intimado para um inquérito militar lá dentro da ESA, fui com advogado, fiquei quatro horas lá prestando depoimento e a situação é muito séria. Então, como é que eu faço? Eu fiz um acordo, eu tenho me mantido em silêncio, sabe? Estou deixando as coisas caminharem, no meu entendimento, já caminhou muito, 26 anos é muito tempo, mas ainda permaneço e permanecerei respeitando as determinações das nossas Forças Armadas. Mas queria, mais uma vez, dizer para os senhores, aconteceu sim, existem fotos e vídeos, são escandalosos, ok? Tenho conhecimento de tudo isso, vai chegar a hora certa de mostrar tudo, lado a lado, com o caso Brosman, Varginha, e agora, dentro do documentário do nosso querido James Fox, o nosso colega, está de novo, adentrando não só a mídia brasileira, o mundo, e é um dos casos ufológicos mais importantes do mundo. A gente está aqui com poxa do documentário, Momento de Contato, Momento de Contato, que é o caso Varginha, com testemunhas novas, com a visão de um americano que veio para cá, que ficou fascinado pela história, porque, na verdade, o filme é produzido pelo Marco Aurélio Leal, pelo Fred Mosch, e quando ele soube da história, foi o Marcão que contou, com detalhes para ele, o que aconteceu, e aí era para entrar no The Fenômeno, e aí ele achou tão sensacional que ele não botou no final, e quando a gente assistiu o The Fenômeno, eu disse, ué, cadê o caso Varginha? O cara veio filmar aqui, aí ficou todo mundo indignado, pô, mas o cara é... Aí que a gente entendeu que ele queria fazer um filme específico sobre o caso Varginha, porque era uma coisa muito... Quantas pessoas você acha, no total, que viram as criaturas? Com militares, civis? Ah, aí nós já vamos falar... É muita gente. Ah, dezenas. É muita gente. É muita gente. E Varginha, senhores, que é uma referência de desenvolvimento, já era naquela época, hoje mais ainda, é o maior polo exportador de café lá do sul de Minas, é uma cidade que tem multinacionais, indústrias, construiu o maior museu de ufologia de toda a América Latina, igual o Museu de Varginha, só em Roswell. É um gigantesco disco voador, sabe? Muito bem construído, está lá com a proposta de receber os turistas, divulgar, é uma das poucas cidades no mundo que construiu um museu daquele tamanho, com aquela infraestrutura, para homenagear um caso ufológico ocorrido no seu território. Então, fica aqui meus parabéns à Varginha, à sua administração. O museu é sensacional, nós vamos inaugurá-lo e as imagens vão chegar para os senhores. Pacatini, para encerrar, porque a gente está estouradaço aqui, sobre os helicópteros americanos que vieram. Eu queria que você falasse disso. Olha, não foram só helicópteros, vieram aviões de transporte também. Transporte também. Esses helicópteros foram vistos lá no sul de Minas, não só em Varginha, nas imediações da Escola de Sargento das Armas, na ESA, e aviões de transporte de carga, por onde essas criaturas... E era aqui para Campinas, sim, em Viracopos, e de lá saíram. Eles foram avistados lá no sul de Minas. Ou seja, deve ter sido um acordo entre o governo brasileiro e o governo americano e eles levaram as criaturas para lá. Sim. Tem mais condições, tem mais tecnologia e podem, com certeza, desenvolver um estudo mais aprofundado. Como o Brasil tem intercâmbio com os americanos e com outras forças militares, o Brasil soube administrar isso, porque, realmente, naquela época, o que foi possível fazer, já fizeram muito. A excelente Escola de Sargento das Armas, a ESA, cuidou das operações, capturou essas criaturas, levaram para Campinas, que a Unicamp é um grande centro de tecnologia na América do Sul, só que chega num ponto em que isso não era o suficiente. o suficiente. O suficiente.